teve desvio na bola antes de sair Xabi Alonso até onde ele vai com a bola, hein? vai pro gol, pegou no goleiro e entrou eles já estavam amassando os caras caiu, o gol era questão de tempo um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades que jogão, hein? o placar tá empatado de novo a marcação chegou entrada bem feita, só na bola Robin Lewandowski rapaz, olha a boa jogada saindo tem tudo pra marcar mandou direto e defesa espetacular foi bem o goleiro, Thiagão mas não pode perder um gol desses pela Arábia a Alemanha inteira deve estar de olho curtindo essa final da Teutupokal Caio, não tem nada decidido ainda o equilíbrio do primeiro tempo deve continuar depois do intervalo Thiago tudo pronto começa a segunda etapa Weinsteiger olha que boa chance mandou pro gol gol, gol, gol gol o time não quer saber de um parte ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick agora o Wein tá ganhando Bender Kisling a marcação não chega ele vai avançando o marcador tá procurando ele até agora olha a chance saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta pra cobrar eu quero rever o gol é claro tem replay na tela Lewandowski passou pelo marcador chegou firme a defesa Xabi Alonso Ribeiri Alaba a marcação lance perigoso Alaba e tá na rede gol além de segurar as pontas lá atrás ele também ajuda o ataque caiu e vou te falar Thiagão ele sabe finalizar porque esse gol não acontece por acaso não ele passou por cima da defesa atropelou grande jogada individual ninguém vai dar combate grande chance bateu rebote do goleiro falta marcada matou a jogada Belarabi vai saindo uma bela jogada individual por ali vale tudo na disputa da bola Weinsteiger bom lance pra passar pela marcação foi pro gol essa aí não deu em nada bola pra fora Xabi Alonso Rafinha Robben o time ganha um lateral por ali opra era um lance difícil hein sorte que ele tava atento Xabi Alonso Boa tem uma tabelinha das antigas Boa tem Ribéry mas se ninguém apertar na marcação o ataque vai ganhar todas tentativa do gol defesa segura do goleiro o árbitro deu o escanteio Benis a bola se perde em lateral Ribéry ótima tabela por ali ganhou a bola sem falta Fender bola limpíssima roubada na defesa só não pode ser forminha agora direto pro gol o técnico não quer saber de retranca não o time segue chegando ao ataque o técnico mexe duas vezes no time cruzou no capricho que chegada na raça foi muito bem agora pra salvar o time Benatia Xabi Alonso e o marcador já foi ficou cercado acabou saindo com a bola como sabe empurrar o time essa torcida do Bayern de Munique não tem essa de alemão contido do Serinho não e dentro de campo isso fez toda a diferença hoje Thiago faltam poucos minutos e essa vitória tem muito a ver com esse apoio das arquibancadas sete minutos faltando no tempo regulamentar Robin a marcação já ficou pra trás Ribeirri pegou o goleiro arriscou pegou na trave entrou gol gol o replay mostra claramente que ela pecou na trave antes de entrar caiu e tinha o efeito certo Thiagão podia ter tocado na trave e saído vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo vai pintando uma senhora goleada Kessling aí fica fácil pro goleiro Lewandowski falta ninguém alivia nas divididas nos últimos minutos pintou cartão amarelo pra ele Xabi Alonso ele não levou fé no goleiro e desperdiçou o ataque o goleirão manda o time pra frente Caio vem balão aí subiu a bandeira o impedimento tá marcado Rafinha o cruzamento é bom e a bola vai pra fora ele ainda tentou se esticar Thiago fez o que pôde campeões podem comemorar que o título é merecido e foram bem demais na final Thiagão os grandes times são aqueles que na hora de decidir não sentem a pressão fim de jogo e começo da comemoração Caio o time conquistou o título com todos os méritos campanha brilhante do começo ao fim Thiagão um elenco unido focado no objetivo final o treinador fez um ótimo trabalho olha o troféu tá em ótimas mãos o treinador it찾a e aí a aí Obrigado.